Fala meus amigos, Bruno Senna, estamos no Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil Novidade aqui pra você, eu já vinha pesquisando bastante sobre isso Uma maneira de tornar a suspensão do quadriciclo Honda 4TRAXI mais macia na parte traseira E agora eu pego nessa deixa aí, ó, tornar a suspensão mais macia E agora eu vou trazer pra você uma novidade que pode aliviar a sua coluna aí no Honda 4TRAXI Então, pra você que quer tornar aí a suspensão mais macia do seu Honda 4TRAXI Vem aqui uma dica de ouro Bom, os amortecedores aí da moto Tornado, Tornado 250 da Honda Ele tem encaixe aí também com a suspensão do Honda 4TRAXI Então, você pega a suspensão da Tornado, da moto Tornado Encaixa na suspensão do Honda 4TRAXI E ele vai ficar muito mais macio aí na traseira Isso é um paliativo, até porque os quadriciclos de Honda aqui no Brasil Não tem suspensão independente Então, fica aí a dica da turma do quadriciclo Trazendo pra vocês essa novidade que muita gente aí não conhece O grande Ramon Rossi, ele já trabalha com isso há 200 anos Ele tinha um Honda 4TRAXI com suspensão de Tornado Então, há muito tempo atrás eu entrei em contato com ele, né? Então, fica a dica aí Ele me disse que de fato o amortecedor da moto, né? Honda Tornado 250 A finada Honda Tornado, né? Hoje ela já saiu de linha Mas existe aí no mercado livre Uma cama de amortecedores de Tornado Em média aí, eu andei pesquisando Em torno de 300 reais Você compra um amortecedor de Tornado Pra poder colocar no seu quadriciclo aí E deixar a suspensão do Honda 4TRAXI um pouco mais macia Beleza? Turma do quadriciclo Trazendo dicas rápidas e fáceis aqui pra você Que está do outro lado da tela Turma do quadriciclo O maior canal de quadriciclos do Brasil Rumo a 100 mil inscritos aqui no canal É pau, papai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho